Olá amigos, tudo bem? Eu sou Edson Silva na TV Mundo. Estamos aqui ao lado do ex-vereador Zé Nery, assessor do vereador Fabiano Davan, que vai falar um pouco sobre a festa do segundo Natal Encantado no Distrito de Humildes, aqui em Feira de Santana. Vai ser uma festa que vai detonar, não é isso, Nery? Na verdade, foi uma grande iniciativa do vereador, saiu na frente, porque criou-se a festa do Natal Encantado na cidade, no centro da cidade de Feira de Santana, mas não se pensou no distrito, naquela população que, de fato, são poucos que vão ter acesso a vir para o centro da cidade. E o vereador Fabiano, logo no seu primeiro ano de mandato, ele pensou nessa questão também de levar essa diversão, essa questão natalina para o Distrito de Humildes. Inclusive, é vontade dele que o município se estenda para todos os distritos, né? Inclusive, ele está conversando aqui para se fazer um requerimento ou um projeto para a Prefeitura estender isso aos distritos, porque hoje os distritos juntos são mais, quase 100 mil habitantes que estão desprovidos dessa festa, porque você sabe que hoje corre muito risco o transporte que circula e nem todo mundo tem carro para estar participando aqui no Natal Encantado da cidade. E lá no Distrito... Ainda mais que tem as famílias também, né? Exatamente. Lá no Distrito de Humildes já houve essa grande oportunidade no ano passado, onde circulou-se, contando os dois dias, mais de 6 mil pessoas, né? E nesse Natal... No primeiro foi? É, o primeiro. A perspectiva nesse Natal agora é que abrange 10 mil pessoas participando, né? Aí, porque são diversas atrações, são corais, são bandas natalinas, são atrações muito boas, fanfarras. E o pessoal... E as pessoas da capital também, né? O pessoal se alegra também, tem muita gente que vem de fora, vem inclusive da capital para passar o Natal com seus familiares. E as pessoas da zona rural também, que ficaram realmente encantados, porque não tem essa oportunidade há muitos anos. Então, esse projeto do vereador Fabiano Davan em trazer para o Distrito Natal Encantado beneficiou praticamente, não só a Feliz Santana, mas também a população do Distrito de Humildes. e vizinhos. Na verdade, a população foi quem ficou encantada com esse projeto do vereador. Foi diversas parcerias, né? E esse ano já está no calendário oficial do município. Eu não sei ainda porque o município não enganjou 100% nessa festa, né? Embora sendo uma ideia do vereador ter o seu INPI registrado, mas o município deve rever essa questão para aplicar-se também nessa população do Distrito, que não vai servir só para votar, mas também para levar o lazer, levar obra, levar lazer, e principalmente beneficiar a população do Distrito. Como é que vai ser a segurança lá, na festa no dia 22 e 23 do Natal Encantado, o segundo Natal Encantado lá no Distrito de Humildes? Olha, a segurança tem sido a contento, né? O vereador tem solicitado da Polícia Militar, também tem os bombeiros civis que, além de ajudar, enfeita muita festa, todo mundo faz dadozinho, e a Guarda Municipal também vai para lá dar uma força e a alegria contagiou também os comerciantes, né? Que têm ajudado na medida do possível e vai cada dia melhorando. Eu acredito que nesses três anos ou mais dois anos que faltam vai se consagrar o Natal. Eu não sei se a Prefeitura vai querer acompanhar, mas o vereador também está deslanchando algumas parcerias, né? E com certeza o Natal Encantado já é uma realidade que vai ser consolidada no Distrito de Humildes. Praticamente, o senhor acabou de dizer que pode chegar até 10 mil público no segundo Natal Encantado desse ano. Eu acredito que esse Natal Encantado vai ocorrer o que ocorreu com o São Pedro, né? O São Pedro era muita gente de fora que vai ao São Pedro e muita gente de Humildes recua, porque as da violência. Já no Natal Encantado, é uma festa bonita onde o povo abraça sem violência, eleva as crianças, as famílias, os idosos e, na verdade, o povo ficou muito satisfeito, né? Já há um ciúme de outros distritos porque não está se fazendo essa festa também nos outros distritos. Estamos conversando com o Zé Nery, ex-vereador e assessor do vereador Fabiano Davan, que, segundo ele, o vereador que faz um belíssimo trabalho não só em feira, mas também no distrito. Mas a minha pergunta é com relação a público, já que você trabalha com essa visão de público nas festas que acontecem. Lá o senhor viu que a primeira festa do primeiro Natal Encantado, praticamente quase 5 mil, 6 mil, por aí? É, na verdade, nós tivemos uma avaliação e confirmamos que passou de 5 mil participação porque você sabe que o público ele começa logo às 18 horas aquele público que começa a participar depois vai evoluindo no pico da festa mesmo no último dia da festa nós chegamos a um público que encheu a praça de humildes ali a praça da igreja e, segundo... Se fosse o São Pedro? Nós calculamos ali que tinha em torno de mais de 6 mil pessoas Qual a sua avaliação desse ano? Esse ano, acredito que vai ser maior ainda a participação e melhor também a festa, né? Estamos com algumas limitações de recursos e ainda o vereador está abrindo precedente para as empresas, comerciantes e até pessoas físicas que queiram ajudar na festa para o seu nome ser divulgado também não só na sonorização, mas também no carro LED É um vereador trabalhando para o povo distrito de humildes Para o povo e com o povo, né? Porque há também hoje uma participação satisfeita satisfatória dos comerciantes que já vê esse Natal como uma realidade e querem também colaborar, né? Para as famílias estarem ali E o comércio também é atraído para isso Feliz Natal, ano novo cheio de prosperidade e muito sucesso para você Um feliz 2019 Nós é quem agradecemos e esperamos que o vereador no próximo ano ainda possa trabalhar muito mais do que esse ano Foram várias iniciativas, vários projetos requerimentos, indicações e também participação, né? Mediações da comunidade não só com poder público mas com iniciativa privada É isso aí Estamos na TV Mundo A TV que todo mundo vê Confirme para nós a data da festa segundo Natal Encantado Será dia 22 e 23 de dezembro, né? E tenho certeza Ah, o dia já tem já a movimentação, né? Vai ser uma grande festa O povo está aguardando E a partir desse primeiro dia de dezembro a praça já estará iluminada, né? Com aquela árvore de Natal já aquela questão chamativa E os preparativos também estão sendo feitos para as comunidades porque o vereador mesmo tem ônibus tem outros amigos que tem e o pessoal já está se movimentando para se deslocarem para essa festa a grande festa do Natal Encantado e Humildes Edson Silva para a TV Mundo Natal Encantado e Humildes Vamos nessa E venha com a gente É a notícia TV Mundo